NETINHO BRITO NETINHO BRITO Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra lhe dar Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nesta ansa de lhe encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu lhe entregaria Todo amor que eu tenho pra lhe dar Música NETINHO BRITO Olha aqui Eu não suporto mais A sua indecisão Me diz que sou na vida Sua paixão Depois de algum tempo Não quer mais me ver Não sei te entender Decidi Que vou esquecer Não te procuro mais Me ligado ou não Pra mim tanto faz Não quero mais sofrer Por alguém assim Ou pensa mais em mim Desejo que você aí Encontre alguém Que possa entender Este seu coração Que não conheça Assim como eu A sua indecisão Confesso que nunca senti Com outro alguém A sensação que senti Com você Não vou mentir Eu amei você Não vou mentir Eu amei você Música Decidi Que vou esquecer Não te procuro mais Me ligado ou não Pra mim tanto faz Não quero mais sofrer Por alguém assim Ou pensa mais em mim Desejo que você aí Encontre alguém Que possa entender Este seu coração Que não conheça Assim como eu A sua indecisão Confesso que nunca senti Com outro alguém Com outro alguém A sensação que senti Com você Não vou mentir Eu amei você Não vou mentir Eu amei você Eu amei você Eu amei você Você pode até dizer Que sou culpado Mas você errou também Nem conheço meus pecados Qual o humano que não tem Não me venha com este papo Se fazendo de inocente Apontar quem de nós dois Pisou na bola Quem é anjo ou bandido É jogar conversa fora Já virou tempo perdido É chover no molhado É remar contra a corrente Já não dá mais pra gente Chorar não adianta Leite derramado Está complicado Agora acabou Perdeu a validade O nosso amor Acabou Acabou Já não importa mais Quem foi que errou Acabou Acabou Perdeu a validade O nosso amor Apontar quem de nós dois Pisou na bola Quem é anjo ou bandido É jogar conversa fora Já virou tempo perdido É chover no molhado É chover no molhado É remar contra a corrente Já não dá mais pra gente Já não dá mais pra gente Chorar não adianta É leite derramado Está complicado Agora acabou Acabou Perdeu a validade Perdeu a validade Perdeu a validade O nosso amor É leite derramado É leite de ver no molhado 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 Eu tenho um amor Que moro em Montes Claros A saudade A saudade dói demais Mas sei que sua ausência Acabou com a minha paz Não aguento mais Não aguento mais Eu vou mudar pra Montes Claros Minas Gerais Eu vou mudar pra Montes Claros Minas Gerais Com ela eu senti A essência do amor Me entreguei tudo em seus braços Meu carinho Meu amor Agora está distante A saudade dói demais Mas sei que sua ausência Acabou com a minha paz Não aguento mais Não aguento mais Eu vou mudar pra Montes Claros Minas Gerais Minas Gerais Eu vou mudar pra Montes Claros Minas Gerais Eu vou Eu vou mudar pra Montes Claros Minas Gerais Minas Gerais Você é a minha vida Não consigo te esquecer Os meus olhos estão tristes Eu vou mudar pra Montes Claros Penso até que vou morrer Por que você acha assim Querendo me ver Querendo me ver sofrer Depois que perdi você Jamais Jamais tive outro alguém Minha madrugada é fria Os meus braços sem ninguém Onde andarás agora Pois não quero te perder Quero te abraçar bem forte Dizer que ainda te amo Esses dias sem você Parecem ter sido um ano Vem pra me fazer feliz Me tira Me tira desse abandono Sem você Não sou ninguém Sem você Não tenho Sono Não Sem você Não sou Ninguém Ninguém Sem você Não tenho Não Sem você METINHO QUINTO Com o brilho do sol, o sono se acaba E abre os braços, preguiçosa e sensual A saudade me aperta, o pensamento continua A sede de acordar em seus braços me faz tornar o tempo menor A saudade me aperta, o pensamento continua A sede de acordar em seus braços me faz tornar o tempo menor Quando o sol brilha novamente, nasce também em meus olhos Uma lágrima que diz, saudade a distância que faz Sofrer aquele que te ama, que te adora e quer te ver Que faz dentro de si o seu mundo de amor, ternura e solidão A saudade me aperta, o pensamento continua A sede de acordar em seus braços me faz tornar o tempo menor A saudade me aperta, o pensamento continua A sede de acordar em seus braços me faz tornar o tempo menor A saudade me aperta, o pensamento continua 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 Eu não suporto mais ficar aqui Sem o seu sorriso, sem seu olhar em mim Eu preciso, preciso de você Procurei em outros braços Um abrigo Só fui me machucar Porque meu coração Não para de chamar Vem ficar comigo Vem ficar comigo Que eu te dou amor Fonte de carinho É isso que eu sou Será que ela não vem Só pra me ver assim Essa danada é Essa danada é Meu início, meu fim Procurei em outros braços O abrigo O abrigo Só fui me machucar Só fui me machucar Porque meu coração Não para de chamar Vem ficar comigo Que eu te dou amor Fonte de carinho É isso que eu sou Será que ela não vem Só pra me ver assim Essa danada é Meu início, meu fim Será que ela não vem Só pra me ver assim Essa danada é meu início e meu fim Essa danada é meu início e meu fim A noite está tão bela, com estrela e luar E eu tenho uma coisinha linda, no outro lado a me esperar Estou cheio de carinho, de desejo e de paixão Doidinho pra abraçar, a dona do meu coração Vou ver o meu benzinho, barquinho do amor Navega bem ligeiro, por favor Vou ver o meu benzinho, barquinho do amor Navega bem ligeiro, por favor A noite está tão bela, com estrela e luar E eu tenho uma coisinha linda, no outro lado a me esperar Estou cheio de carinho, de desejo e de paixão Doidinho pra abraçar, a dona do meu coração Vou ver o meu benzinho, barquinho do amor Navega bem ligeiro, por favor Vou ver o meu benzinho, barquinho do amor Navega bem ligeiro, por favor Merdinho, brininho do amor Foi lá pelos anos 60 O mês eu nem me lembro mais Eu andava a noite adentos A procura de amor e de paz E fui parar no bordel Lugar distante do céu Morada do Satanás Parece que foi um castigo De fatos não me controlei Ao ver aquela mulher linda Sentada na mesa do canto Me envolvia em seus encantos Por ela me apaixonei E por orgulho ou vaidade Eu nunca contei pra ninguém Temi a língua do povo Temi a sociedade E fui levando essa paixão Sempre na outra escuridade Porém um dia lá cheguei Pra lhe encontrar com ela Não vendo ela no salão Por ela procurei Fiquei sabendo que ela estava No quarto vendendo o amor Que neguei Te vi completamente louco De arma na mão Quebrando a porta do quarto Atirei sem perdão Não pude fugir da justiça O preço do amor Eu paguei na prisão E depois de tantos anos Que eu já cumpri minha sentença Hoje estou livre das grades Mas preso pela consciência Por matar o desconhecido Na mais completa inocência Portanto os meus prezado amigo Se acaso lhe acontecer De amar uma mulher da vida Você nunca deve esconder Não faça jamais como eu fiz Matar uma pobre feliz Pelo amor que ela foi vender Néptil Brito Esse é nosso caso de amor É real Aquela promessa que ficou Tão natural Dorme em nosso leito Meu amor Solidão Aquela lembrança que ficou Que decepção Se não me quer mais amor Deixeu sair Deixeu ir embora Você abusou Você abusou De mim Usou E me jogou Fora Eu fui humilhado Fui jogado Como lixo Na rua Estou chorando A culpa é sua Perdoa por favor E agora chora Fui tão maltratado Aqui do lado do peito Era uma doar Acorrentado em seu rio de lágrimas Perdoa por favor Se não me quer mais amor Deixeu sair Deixeu ir embora Você abusou Você abusou De mim Usou E me jogou Fora Eu fui humilhado Fui jogado Fui jogado Como lixo Na rua Estou chorando A culpa é sua Perdoa por favor E agora chora Fui tão maltratado Aqui do lado do peito Era uma doar Acorrentado em seu rio De lágrimas Perdoa por favor Mas deixa eu ir embora Eu fui humilhado Eu fui humilhado Fui jogado Como lixo Na rua Estou chorando A culpa é sua Perdoa por favor E agora chora Fui tão maltratado Aqui do lado do peito Aqui do lado do peito Era uma doar Acorrentado em seu rio De lágrimas Perdoa por favor Mas deixa eu ir embora Música Música Ou ele ou eu Desafinal com quem vai ficar Música Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Música Ou ele ou eu Desafinal com quem vai ficar Música Eu não posso dividir você Fica comigo Eu quero te amar Música Dentro do seu coração Não tem lugar pra dois Música Será que você não tem medo De sofrer depois Música Eu não consigo entender Música O seu jeito de amar Música Amor a três Eu já te falei Música Eu não posso aceitar Música Ou ele ou eu Música Diz afinal com quem vai ficar Música Eu não posso dividir você Música Fica comigo Eu quero te amar Música 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 Eu não consigo entender Música O seu jeito de amar Música Amor a três Música Eu já te falei Música Eu não posso aceitar Música Ou ele ou eu Música Música Ou ele ou eu Música Diz afinal com quem vai ficar Música Eu não posso dividir você Música Fica comigo Eu quero te amar Música 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 Um dia minha estrela Vai brilhar Música Um dia você vai Me procurar Música Quem sabe amanhã Eu até já te esqueci Música Você pode implorar Pode impedir Eu já vi rico quebrar Já vi pobre Enriquecer Hoje quem chora sou eu Quem sabe amanhã Pode ser você Eu já vi rico quebrar Já vi pobre Enriquecer Hoje quem chora sou eu Quem sabe amanhã Pode ser você Música 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 Quem sabe amanhã Eu até Eu até já te esqueci Música 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 Eu sei que amei demais E com certeza eu vou amar até o fim Hoje sou o pássaro triste Que sem ninho nem sei onde vou pousar Apagar ao céu e seguindo meu caminho Sem poder voltar Só restaram velhas fotos Antigas cartas que o tempo amarelou Só você eu sei que amei demais E com certeza eu vou amar até o fim Só restaram velhas fotos Antigas cartas que o tempo amarelou Só você eu sei que amei demais E com certeza eu vou amar até o fim E com certeza eu vou amar até o fim Música 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 No meio dessa estrada Não encontro nada Só sei que vou Vou Sem rumo, sem chegada Sem ter hora marcada Ficou pra trás o que eu queria Meu amor, minha alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço Não sou dono dos meus passos Já nem sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra conversar Que saiba me escutar Que pare pra me ouvir Que possa entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Dizer que meu amor Só me fez sofrer Só me fez sofrer Dizer que meu amor Só me fez sofrer Ficou pra trás o que eu queria Meu amor, minha alegria Parece que meu amor Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço Não sou dono dos meus passos Já nem sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra conversar Que saiba me escutar Que pare pra me ouvir Que possa entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Dizer que meu amor Só me fez sofrer Dizer que meu amor Só me fez sofrer Só me fez sofrer Tô precisando de alguém pra conversar Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Falar da minha dor Dizer que meu amor Só me fez sofrer Só me fez sofrer Falar da minha dor E meu amor